Música Salve rapaziada, aqui quem fala é Johnny Cyber E eu estou criando aqui um tutorial bem simples para vocês Explicando como é que se usa os mísseis guiados do Battlefield É muito fácil realmente, mas tem muita gente que ainda tem dúvida de como se usa essas armas Eu principalmente tinha um pouco de dúvida no começo Aqui eu vou explicar um pouco para vocês sobre o Javelin A arma que atira nos tanques Aqui eu coloquei um Jeep Vou mostrar para vocês aqui a maneira errada de se usar Você mira e quando você atira, se você soltar a mira O míssel fica sem orientação Ele vai para cima, ele segue sem direção Repara que nessa hora aqui, alguém do meu time expotou um tanque Coisa que eu não esperava na hora Eu ia explicar para vocês como é que se faz Para atirar corretamente naquele próprio Jeep Repara que eu estava panguando e do nada surgiu o tanque aqui Eu tive a oportunidade de explicar para vocês como é que se usa a arma no próprio alvo real Então você tem que mirar no tanque e você atira e segura a mira Senão você vai errar Continua segurando Você só vai errar o tiro se ele atirar flare dispersivo de seguidor de calor E aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona o Stinger É basicamente a mesma coisa Só que ele você não precisa ficar segurando a mira Você mira, você fixa o alvo E atira O míssel vai atrás dele, não importa Você não precisa ficar segurando a mira É muito mais fácil que usar aqui o Javelin Olha aí Eu acertei, desativei e destruí o caça Só que o cara pulou antes, eu não matei ele Aí o Aigla Que é bem parecido com o Javelin Você tem que continuar mirando para você acertar A diferença O que ele é melhor que o Stinger Olha lá como é que se usa ele Você mira E continua segurando Nesse momento o cara já pulou do caça Só que eu vou explicar para vocês como é que usa mesmo assim Você atira Continua mirando Boom, acertou o caça Essa é a maneira correta de se usar Agora, maneira errada de se usar igual o Javelin Se você atirar, soltar a mira O tiro vai embora Olha lá o tiro indo Viram? Qual a diferença, como eu estava dizendo Qual a diferença do Aigla para o Stinger? O Stinger, ele é mais fácil de usar Só que ele tem um alcance menor Enquanto o Aigla, ele atinge maiores distâncias Então, você vê aí no que você vai usar Se o mapa é maior, se o mapa é menor Se você pode ficar exposto ou não E é isso, rapaziada Espero que vocês gostaram Qualquer dúvida que você tiver É só mandar mensagem Que eu vou responder Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí